Olá, eu sou a Renata Leal e hoje aqui no Zoom a gente vai ver esse roteador doméstico da Edmax. O principal atrativo dele é ser multifunção. Aqui na parte de trás tem duas portas USB que você pode ligar tanto um modem 3G quanto a sua impressora. Esse modelo, chamado de 3G6200WG, usa o padrão G de conexão sem fio e conseguiu uma média razoável nas medições do Infolab. Marcou 25,1 Mbps em média com um pico de 28,1 Mbps em ambiente doméstico próximo ao roteador. Aqui na parte de trás estão as duas USB e quatro portas Fast Ethernet. Em uma das USB você pode conectar o seu modem 3G. A configuração não é muito simples porque ele não reconhece automaticamente a operadora. Por isso, é preciso usar o assistente de instalação, que tem listadas Claro, Oi, Vivo e TIM. A outra porta USB pode ser usada como servidor de impressão. Você pode ligar a ela uma impressora e os seus computadores ligados por Wi-Fi mandam os documentos diretamente. Como não há um assistente, é necessário configurar manualmente a impressora para usar o protocolo de conexão LPR. A interface web do aparelho deixa um pouco a desejar no quesito segurança. Embora tenha filtro de URL, o que é positivo, ele não tem suporte a HTTPS, o que diminui a segurança da conexão. Aqui nos nossos testes do Infolab, a nota de avaliação técnica dele foi 7,1. No mercado, esse roteador está por cerca de 360 reais.